Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só como vocês já puderam perceber pelo vídeo Vocês estavam com saudade, estavam com saudade Vocês estavam com saudade? Não Consigo nem levantar a caixa Comprinhas da Shein E olha só a caixa Valorizem esse vídeo Antes mesmo de assistir, meu amor Porque eu tive que trazer essa caixa sozinha aqui pra cima Estou o que? Não brinca comigo Estão ouvindo um pouquinho de um fundo sonoro infantil Entendeu? Uma bita de vez em quando Um bolo fofo Porque eu estou com uma pessoinha aqui comigo Já tarde da noite Com a cara limpa Toda cagadinha aqui pra vocês Mas o que? O que importa é o vídeo É a cor Vim aqui gravar pra vocês E ó Tentar trazer o conteúdo pra vocês Essa caixa chegou na semana passada Era pra ter chegado no final do ano passado Mas por conta dos correios, gente Não chegava nada aqui em casa Olha os correios Só calamidade pluvica, gente Ó Mas vamos ao que interessa Essa caixinha cheia Dá cheia Eu falei o quê? Eu vou abrir tudinho com o pessoal do meu canal do YouTube Como assim, gente? O pessoal ama Então valoriza, curte Me segue lá nas minhas redes sociais Estou sempre postando pra vocês Os looks que eu tenho usado Sempre fazendo meus get ready for me Meu look barraca pra vocês E aí eu vim mostrar o que chegou nessa caixinha Porque é muita coisa Muita coisa Como eu disse Eu quero abrir tudinho com vocês Dar a minha opinião sincera Como eu sempre dei aqui Mas abrindo Que eu acho que dá pra ver a surpresa assim Na face Mas antes de tudo, gente Deixa eu explicar pra vocês Como é que tá funcionando mais uma vez a cheinha Eu já postei em algum vídeo Logo aqui, Marcelito O link sobre a... O remessa conforme Remessa conforme A cheinha assim como a AliExpress Não tenho certeza do chupir Faz parte do remessa conforme Hoje em dia O que é remessa conforme Eu já expliquei nesse vídeo Então assistam Mas resumidamente Vocês não precisam mais ter medo Se a sua comprinha vai ser taxada Ou se não vai chegar Porque o remessa conforme É exatamente isso Hoje em dia Você já vai pagar o imposto Diretamente Você vai conseguir visualizar Quanto de imposto você vai pagar Ao fechar o carrinho da sua compra, né? A Shein Dentre essas plataformas Dentre esses sites É a única que tá bancando Esse valor do... O ICMS O ICMS é uma taxa É um imposto Que é cobrado em cima do produto Então é 17% normalmente Mas nas compras Acima de 250 reais Ou resumidamente Acima de 50 dólares Você pagaria também O imposto de 60% Que é aquela famosa taxação Que o pessoal falava com medo Às vezes era taxado Às vezes não era taxado Às vezes era taxado Bem injustamente Opa! Então hoje em dia Todas as minhas compras São basicamente cortadinhas assim Picadinhas assim Até 250 reais Às vezes eu ultrapasso 380 e pouco Mas eu sempre vou vendo no carrinho Você ultrapassou muito Porque lá você consegue Exatamente visualizar Se foi Tá tendo uma taxa maior E aí você consegue Retirar as coisas do carrinho Então resumidamente A sua compra vai chegar Demorou muito na passada Por conta disso né gente O Correio não dá conta O Correio do nosso Brasil Não dá conta De tanta entrega Enfim Mas vocês quando perguntam assim Ai mas você foi taxada Não tem mais isso Vai depender do valor da sua compra Mas você vai tá Visualizando ali Essa taxa Se você quiser pagar ok Senão você vai comprando Assim picadinho Essa caixa aqui tem muita coisa Realmente Foi enviada diretamente Para você aí Primeiramente esse deuso Esse vestido Que eu já estou usando Tem transparência Por favor Tirem as crianças de casa No quarto Olha só que lindo gente Ele era um tom nude Com transparência Maravilhoso Amei esse decote Porque eu tô falando Com vocês Ele não cai Tem essa corrente toda De strass Tem que fechar aqui Mais um pouquinho Ele realmente tem transparência A única parte que não tem transparência É essa aqui Mas ele é todo De pedra Coisa mais linda Mas na parte da calcinha Ele é um body Vocês vão conseguir perceber Ele é um body Tá vendo aqui E eu tô com uma calcinha Até De oncinha Então Isso aqui tudo fica transparente É um look ousado Você pode de repente Colocar com uma Um shortinho Mais nude Mas eu acho que quebra O chão Tá vendo ó Bem enfiado na gaveta Completamente transparente Mas a coisa Mais linda Aí você me pergunta Ai mas Raquel Você gostou Amei 10 de 10 Porque eu já sabia Que o vestido Seria transparente Já tinha essa ideia E a proposta é essa É pra ir você Num evento Bem diferente É pra você ser ousada E eu amei Porque ele é um nude Com esse detalhe De pedras assim E eu acho que traz Uma elegância Mas ele realmente é ousado E tem transparência Você saber Que a peça é transparente Aí vocês me perguntam também Raquel Ainda vale comprar na Shein? Pra mim ainda vale Claro que eu percebo sim Que muitas coisas Aumentaram de valor Muitas coisas que eu comprei Às vezes O produto é muito baratinho Que eu paguei 10 reais Já vejo que tá tipo A 15 É um valor É uma percentagem Um pouco alta Pessinha gente Vocês estão entendendo O que ela está fazendo rir Aqui Ali, ali, ali Aqui, aqui, ó Aqui Quem é? Gente Ele tá com muito som Eu falei Eu vou gravar Porque essa minha semana Tá bem corrida E eu quero postar pra vocês Esse vídeo vai ficar bem longo Porque é muita coisa Que eu tenho pra mostrar Mas vocês vão me aguentar Assistam até o final Então, resumidamente Eu acho que tá valendo sim Muito a pena Dependendo da peça Que você for comprar Acessórios eu compro pra caramba Roupa, dependendo do que for Se eu acho que tem uma pegada diferente Talvez eu não encontre muito por aqui Que aqui seria muito caro Eu continuo comprando Agora, peças Ó, essa aqui não Da Shein Não é da Motif Eu sempre falo Motif Pra vocês Mas é Motif Ah, vamos ver o que tem aqui Que eu nem lembro mais O que eu pedi, né, gente Olha, esse blazer Eu fiquei paquerando ele um tempo Ele já é um blazer diferente Ele não é um blazer aberto Como se fosse uma... Ele tem esse detalhe aqui Olha Muito bonito E ele tem um decotão Consegui Ele tem um zíper aqui na lateral Então você realmente Coloca ele como se fosse uma blusa Mas a pegada dele É como se fosse um blazer Eu pedi o S Que é o P, né Justamente porque eu sabia Que isso aqui ficaria assim Com esse decote Ainda assim Tem o risco de você pagar peitinho Então é que você coloca aquela fita aqui Porque ele é bem decotado Essa é a proposta dele Aqui, que não ficou tão certinho Então, vendo Eu acho que poderia ser o M Pra isso daqui ficar mais assim Então ele ficou justo Aqui tá perfeito Ele tem uma abertura Eu tô usando com outra peça por baixo, tá, gente? Ele tem uma abertura aqui Aqui também na barriga Ele é lindo Ele é uma peça realmente up Assim, ó Com essa manga solta Mas ele é uma peça muito bonita Que eu acho que assim Com uma calça jeans Com uma calça branca É uma peça maravilhosa Mas é uma blusa solta Tão vendo? É como se fosse um blazer Mas não é blazer É uma blusa Já coloquei o próximo Que é esse vestido preto De alça Quais as minhas considerações assim Que eu tirei ele? O tecido Eu pensei que fosse um tecido mais grosso Tipo aqueles tecidos de bandagem Mas não Ele é um tecido, ó Que estica até Não vou dizer que ele aparenta ser ruim Mas ele é um tecido mais mole Estão vendo, ó Mas qual é o diferencial dele? Essa fenda E esse detalhe aqui na barra dele Todo cravejado Que é a coisa mais linda Olha isso Então esse é o diferencial dessa peça Eu amei Como eu disse Eu queria um peças Que tivessem alguma coisa diferente Pra algum evento Algo do tipo É uma fendona Mas é pra ir você no evento Mais tcham Pra você Sabe Aqui em cima é mais básico Ele não tem ajuste na barra A parte de trás também é ok Mas essa fenda Que é o glamour Do vestido Como eu disse Eu não gostei tanto do tecido Mas eu acho que passa batido tranquilamente A fenda é um charme por si só Agora vou pegar uma outra peça Que eu nem sei o que tem aqui dentro Gente Ah Olha Vamos aproveitar que eu tô com esse vestido Olha isso Eu acabei pedindo Duas no mesmo estilo Ai mas é bonita Olha essa bolsa Gente Cabe alguma coisa aqui? Não cabe É só nossa dignidade No máximo um cartão de crédito Uma chavezinha Um batonzinho Mais que muita bolsa Que a gente vê por aí Mas olha só que charme E que detalhe lindo Inclusive com esse vestido Olha só Eu amo essas bolsas diferentes Mas que sejam diferentes Com um glamourzinho Então é um formato de coração Toda de pedra O contorno dela Duro E essa bolsinha aqui Na metade do coração Que eu achei a coisa mais linda E ó Valeu Porque o tecido dela aqui Dez de mil Assim mil de dez Na verdade Essa bolsa Maravilhosa Vale a pena o investimento Se você quer Uma bolsa diferente Pra um jantar Pra uma festa Pra um casinhão especial Enfim Vai jantar ali na esquina E tá usando ela Tá tranquilo Pegando mais uma sacola Eu achei ok E com essas franjas Que é a coisa mais linda Sério Eu sei no meu ano novo Vem aqui Vem aqui Meu risco Foi um olímpio de minha vida Dá tchau Dá tchau Gente ele é perfeito Sério Se vocês puderem Compre Não é curto Não é vulgar Ele tem todo o detalhe Muito bem acabado O caimento dele Tá vendo a qualidade Da peça Valeu Muito E as franjas também Estão maravilhosas Vou experimentar Esse daqui E é daquele vestido Também Que tem aquele tipo De tecido Sabe Mais grosso Ó Como esse branco Que eu experimentei Pra vocês E olha também Que lindo Gente Sério O comprimento dele É quase que um longo Ele vai até o tornozelo Ele tem essa fenda Aqui na parte de trás Eu nem cheguei a fechar Tudo aqui Porque eu não consegui Ele é um tomara Que caia lindíssimo Nesse tom de coral Com esses detalhes Assim ó Em branco Tanto aqui no busto Quanto na lateral dele Ele não fica transparente Ele também tem Esse siliconezinho A maioria das peças Da Shein Se for de boa qualidade Tem esse siliconezinho Que evita que Sabe Você fique desconfortável Que tomara que caia Já essa saia Gente Uma pegada um pouquinho Mais fashionista É Eu gostei Na pessoa vestindo Também Nas fotinhos Que estão lá Eu sempre vejo As fotos de referência Algumas peças Eu comprei assim No escuro Porque eu não tinha Nenhuma avaliação Com foto Mas eu Aparentemente gostei Dá até pra fazer De vestido Mas ele é uma saia E ela já vem Com esse cinto Estão vendo? E ela É tule isso Tule Marcelito 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 Eu tava com saudade De meus vídeos Deixei 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 Marcelito Coloca aqui Marcelito Tá com saudade Ela chamou O trabalho que dá Fazer esses vídeos Marcelito É Realmente Ó Que tente de babado São realmente Um look mais fashionista Pra um evento mais especial Ou pra uma viagem Você pode colocar também Com blazer preto pra dentro Assim Realmente é uma peça Muito bonita Eu gostei Gostei da qualidade Aqui ó Que é um tecido Mais grosso Gostei do teçado É que ó Aqui tem um elástico Por dentro Mas tem esse cinto Que faz com que a saia Tenha um acabamento melhor Porque aí não aparenta O elástico Eu não vou experimentar ela Aqui agora não Gente Deixa eu ver se faz uma parte Por cima Pra me experimentar pra vocês Esse aqui tá pesado Você nem quer Dessa marca aqui Porque tem várias marcas Dentro da Shein Pra quem não sabe De estilo Enfim Ah Esse eu vou deixar Por último Ó Vou deixar por último Vamos ver Acho que é mais uma bolsa Daquele estilo Que eu pedi Que ela já Acho que eu pedi Sem querer É Pedi sem querer Olha No mesmo estilo Daquela Só que modelo Redonda Eu confesso Eu não sei Qual que Comentem Qual que vocês gostaram mais A redonda Ou A decoração Ambas são lidíssimas Com o mesmo acabamento Essa daqui Por ser nesse formato Aparentemente Cabe mais coisa Mas é o mesmo estilo E belíssima Ó a lateral dela Muito bonita A diferença é que Uma tem coração De formato de coração E outra Um formato circular E eu pedi vários sapatos Ai gente Sapato Não tem o que falar Eu gosto Os que eu comprei até agora Acho que quase nenhum Me arrependi E eu já tava vendo Esse há muito tempo Que ele é estilo Daquele classe sapatilha Olha só Cheiro é ruimzinho Aquele modelo Meio clássico Se não me engano É um Chanel Que tem assim E várias marcas Eles se inspiraram É a ponta dele Aqui ó É desse estilo Será que vai caber No meu pé Deixa eu assistir Peço que eu não tenho Usado muito nada Nesse estilo Eu não sei Me incomodei Só pela Ponteira dele Não sei Que tem esse relevo O meu Eu sempre peço Se não me engano Eu erre É o R41 Eu calço 38 39 Aqui no Brasil Tipo assim Eu acho que eu só errei Uma vez o tamanho Com o mocacinho Esse salto maravilhoso Mas a maioria Eu acerto Troquinho Ai Adoro também Olha que lindo Sério Sério Lindo Olha esse mule Maravilhoso Adorei Por quê? Eu tenho usado Tipo assim Meio salto alto Eu não tenho usado muito Eu não tenho Indo ir pra evento Indo pra festa Algo assim Sabe Que eu tivesse que ir Arrumada Com um mule Ou com um sapato De bico fino Com salto alto Então eu gosto Desses saltinhos E esse daqui É pra dar uma incrementada Uma diferenciada Então tipo Uma blusa branca Com uma calça jeans E um sapato desse Já deixa A produção arrumada Porque é a peça Que é o tchan E eu tenho Outro mule Mais liso Todo liso Sem nada Da Shein Eu gosto muito Super confortável Esse que também Ficou perfeito Olha Não, deixa eu mostrar Pra vocês Gente, calma aí Olha aqui Com esse vestido Que combinou O branco Com o vestido Da lateral Coisa linda E ele é muito confortável Eu gosto exatamente assim De bico fino E mostrando bem o pé Do pé O pé ótimo Bem mostrando o peito Do pé Eu não gosto De nenhum bico fino Que vier até aqui Eu gosto De o mínimo possível Que eu acho Que é muito mais elegante Outro sapato Ai gente Se eu não me engano Mas é que é inspirado Em alguma marca De grife Olha que lindo Há tempos Que eu namorava Com ele Amo bico fino Gente Vocês não vão Se cansar De ver aqui Bico fino Porque o meu pé Ele tem um dedão Grande Então assim Ele realmente Forma o formato Do bico fino Então ele se encaixa Perfeitamente E aí pra mim Dá a sensação Que o meu pé É menor Entendeu Vai entender Mas olha só Que lindo Esse salto Ele é de tira Ai gente Que lindo Ó E acredite Eu acho que 95% Dos sapatos Que eu tenho da Shein São extremamente Confortáveis Ah Esse aqui Gente Olha que loucura Esse eu pedi Duplicidade Eu já tinha Esse sapato Eu acho Que eu vou dar Pra minha irmã Ou não Eu acho Que eu tenho Um menor De salto Eu vou ver Mas ele é perfeito Eu acho que eu pedi Duas vezes por isso Porque eu achei Ele tão lindo Que eu achei Que eu não tivesse Mas eu acho Que eu tenho Ele num tamanho De salto Menor Vou conferir No meu armário Mas olha só Esse aqui é perfeito Confortável Maravilhoso Inclusive já postei vídeo Com esse sapato Pra vocês Me perguntaram De onde é Uma peça Que ó A marca Motfi Que eu falava Motfi É Motfi Que é uma marca Super chique Assim Que tem umas peças Muito bonitas Eu tenho várias coisas De lá Casacão Vale muito a pena Não é barato Em comparação A algumas outras peças Mas eu acho Que vale a pena No investimento Porque a qualidade É bem melhor E são peças Mais estilosas Mais bem acabadas Isso aqui é uma bolsa Gente Ai vamos lá Vendo Olha Que linda Marcelinha Olha que linda Linda Perfeita Incrível Qualidade Desse detalhe De couro Muito boa Não é fininha Muito pelo contrário É grossa Então fala Essa marca Ela é incrível E a abertura dela Ai gente Olha dentro Linda 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 E como tá em alta Palha Ó E eu pensei Que ela tivesse Uma alça longa Também Mas não Olha só Curtinha Pra mão Essa peça Que é linda Adoro Adoro Essas peças De tricô Inclusive Já vou colocar Na minha mala Que eu vou viajar E essa peça É perfeita Ela não tem fenda Ela tem transparência Pra você usar Com uma hot paint Por baixo Ou com biquíni Tipo saída Mas pra lugares Assim Fresquinhos Aproveitar que tá o verão Esse verde é muito bonito E a peça Ela é muito bonita Gente Olha isso Olha isso Ela é O decote dela Aqui na frente Ela tem um decote Super decote Nas costas E vai amarrando Muito Muito linda Tipo mil de dez Peça aqui Que era uma outra peça Que eu pensei Que eu pudesse Talvez usar No ano novo Acho que eu fazia Onde eu estava Não ia muito servir Mas eu só pedi também Porque eu gostei Pelas fotos Que eu vi Das avaliações É esse Tomara que caia Gente Olha que lindo De pluma Ó Adorei Com essa saia De lantejoula Transparente Ó Vocês podem perceber Que ela é transparente Ela é bem transparente Mas ela é linda Eu vou experimentar pra vocês Olha isso Gente Tem que dar uma penteada Nessa pluma Sabe Não sei Aquela lá Um pouquinho Colocar um cremezinho Que mentira Uma penteada apenas Mas é muito bonito O look Assim Dependendo da ocasião Que você vai Olha a saia Ela é muito bonita Uma pausa Para as ferragens Dessa peça Das duas peças O zíper É bem grosso Bem bonito De qualidade E tem tanto zíper Aqui Tudo de calcinha Gente Quando o zíper Do Da fenda Que tem aqui atrás Então é uma peça Muito bonita Mas é uma peça Para festa Por isso que eu pensei No ano novo Porque tem brilho Tem pluma Então é um evento Mais tchan Como eu disse Eu gosto de comprar Essas peças lá Que são bastante Diferentes Enfim Era esse vestido Que eu falei Vou experimentar No final Para vocês Não sei Por que eu pedi Ele Mas quando tiver Um evento De galo Eu vou usar ele De repente Eu ajustaria Na cintura Porque mesmo Eu acho Que eu podia Dar uma ajustada Gente Ele é um vestido De festa Coloca aí a foto Marcelito Vocês vão conseguir Ter a dimensão Do que ele é Mas olha Esse laço Aqui nas costas Que coisa Olha isso Gente Sério Ele é lindo Ele é tudo De cetim Ele também Tem aquele detalhe De silicone Aqui Justamente Como eu tomara Que caia Para não Ficar caindo Ele realmente Caixou perfeitamente No meu corpo Acho que nem De ajustar não Porque aqui na cintura Ele está bem Justo mesmo É o modelo dele Que vai abrindo Tem essa parte aqui Mais grossa Na frente Como vocês estão Vendo na foto Claro que está amassado E tem um detalhe Que inclusive É de botão Acho que você tira ele Para lavar Tem um botão Aqui na lateral Que você tira Para lavar Provavelmente a peça E o laço Coitado O laço está todo amassado Todo caquético Mas eu achei Lindo Essa peça especial Que é a coisa Mais linda Eu confesso Que eu pedi Ela para algum evento Caso eu bater Tipo festival Rocker Rio da Vida Ela é uma malha Que eu posso dizer Isso é uma malha Toda brilhosa É uma malha Tipo daquelas Que tem moda Olha o brilho Dessa peça Gente Mas você não tem ideia Do peso disso aqui Sério Isso aqui deve pesar Uns 3 quilos E é exatamente assim Eu não vou vestir Para vocês Mas é exatamente assim É uma saia Acredito que seja isso Estou com o transparente Estou de calcinha Gente Olha essa parte de trás Olha essa parte de trás ali É pelada Literalmente é um look Pelado É para você usar Literalmente uma hot pants Que não tem nem saia aqui Gente Não tem nada Nada aqui E Exatamente isso Esquece Um look que você Não vai nem conseguir Sair de casa Só para foto mesmo Porque isso aqui Meu amor Não vai grudar na tua cabeça Não gruda Ele é lindo Lindo Acho que dá para Tentar customizar De outra forma Porque isso aqui Fica caindo O peito vai aparecer Com certeza Está vendo Se for usando assim Não dá muito certo Isso aqui não É isso gente Coloquei aqui o topzinho Só para falar com vocês Com aquela roupa realmente Meu amor Só para foto Para sair não dá Não tem condições Mas essas foram As minhas aquisições Lá na Shein Tem mais Eu estou postando muito Lá na rede vizinha Tiktok e Instagram também Porque eu posto Muitas coisas pequenininhas Para vocês Tanto das coisas Da chiclame Da maquiagem Comentem aqui Se vocês querem Que eu traga para cá Eu trouxe Eu trago realmente Essas peças Que hoje eu mostrei Aqui no YouTube Eu abri com vocês Mostrar realmente Se é o que eu acho Se vale a pena Se não vale E assim Da grande maioria Das peças Que eu mostrei Para vocês Assim eu amei Eu acho que de repente Eu acho que eu não pediria novamente De repente vestido amarelo Mas eu nem experimentei para vocês De repente ele fica super bonito No corpo Mas eu achei que ele vai ficar largo E essa malha, gente Porque na verdade assim Vamos dar uma solução Para ela, tá? Nada está perdido por aqui Quem sabe daqui Sai um outro look Mais no mais Eu amei as peças Eu quero que vocês comentem Qual é a preferida de vocês O que é que não valeu a pena No ponto de vista de vocês, tá? Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau